Pronto, 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 menina, agora olha a luz, ó, agora tô rica de novo, porque eu tenho closet de novo, tenho guarda-roupa de novo, vocês viram o vídeo aí, quem é do, um pouquinho antigo aí, que esses dias eu coloquei até, nem é tão antigo assim, ó, tem um pernilongo aqui, que eu guarda-roupa na mala, pois é, essa casa tava alugada com esses dois armários aqui, que é o, dois armários aqui, isso aqui é esse armário aqui, que é closet, tá em cima também tem, não sei, vai dar pra ver, tá dando um reflexo, não vai ter como, eu vou colocar vocês ao contrário, eu acho, mas eu vou tentar, acordamos agora, hoje eu dormi até tarde, até sete e meia da manhã, porque aqui a gente acorda muito cedo, já tomou um café, já tomei pão, já tô trocada, por quê? Porque eu vou sair pra entregar minhas encomendas, que eu vendo pela internet, hoje que a gente vai fazer aqui no meu closet, menina, aqui tá tudo assim, caído, porque tava dobradinho, vou tirar o dredom que tava aqui, porque tava frio, o tempo mudou aqui, graças a Deus, então eu vou ter que redobrar estas, estas coisas aqui, inclusive, menina, isso daqui, eu vou ter um banquinho aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, depois eu vou ter que ajudar as malas que tão tudo aqui em cima, em cima desta, olha como é que eu tinha coisa quando eu morei aqui, ainda tem, mas eu tinha dez vezes mais coisa, em cima dessa prateleirona aqui, ó, aqui, ó, e tem outra prateleira lá em cima, porque o pé direito aqui é super alto, essa última casa que eu morei, esse último apartamento de São Paulo, o pé direito é um dos menores que eu morei na minha vida, é sufocante o calor, deve ser uns 2,50, 2,40, aqui tem 2,80, na minha sala da outra casa que tá alugada, agora eu tenho duas casas, uma só alugada, porque a outra eu tô morando, que é essa daqui, é menor, menor assim, mas é o dobro do apartamento que eu morei em São Paulo, lá o pé direito da sala é 3 metros, quem lembra dessa casa? Tem playlist aí, ó, a casa é enorme, tem escada, tem um vidrão assim, na escada, olha gente, pra limpar aquilo é só o sangue do cordeiro, bora, aqui já tá, pra limpar já tem muita coisa, então o que que eu vou fazer aqui hoje? aqui numa mala, verde de viajar, tem as coisas do Vinícius, eu vou, é, pendurar pra ele, as camisas dele, porque senão fica tudo amagado, então eu dividi, aqui vai ficar esse meu, e ali, ó, que eu vou tentar, vou colocar vocês lá, ó, com um tripézinho, eu vou colocar, vocês podem colocar as roupas dele lá, no outro cabideiro, e se faltar espaço, a gente vai desapegar, nós estamos assim agora, aqui vai ficar as minhas saias, que podem ficar amassadas, tipo até umadinho, só fiquei com uma, e paninhos assim, essa saia aqui é linda, gente, ó, essa saia aqui é da Zara, deixa eu já colocar esse pijama que eu lavei, agora já, eu vou colocar eles em outro lugar, as minhas coisas ficavam em mala e ficavam em umas caixas organizadoras, o que eu puder tirar e couber aqui, vou colocar, mas tipo assim, casacão do prado de inverno vai ficar lá, porque daí não, fica entolhado, olha essa saia aqui, ó, a Zara maravilhosa nova, eu usei esse disco, uma t-shirt branca e uma Anabella da Arezzo, bora, vou colocar vocês ali, vamos ver, vamos ver, menina, se dá, é, com a luz vai ficar bem melhor, né, gente, mas só que eu vou ter que pegar lá na sala um tripézinho, vamos lá comigo, galera, dá o tripé grandão lá, vamos lá, vocês são minhas amigas, alguém comentou aqui que gosta, tinha saudade desses vlog aqui de casinha diária, eu também tava pra falar a verdade, vocês não sabiam que eu tava, mas eu tava, descobri agora, olha o que eu achei, gente, que lindo, não sei se eu vou desapegar ou não, olha isso, que coisa lindinha de madeira, coloquei aqui pra dar um ornamento, estou cozinhando feijão, olha o vlogão louco da Léia, eu vou estrear minha panela nova, mas tem que fazer a cura, a tramontina, aqui, ó, o jabá, é, a gente não quer nada véia na nossa casa mais, tá bom, né, o tempo que, não reclamo não, foi bom lá, aquela parte que a gente morou lá, com coisa véia, que você pôr umas coisas também pra gente usar, tá na benção, eu trouxe uns panos véia aqui que eu vou, olha lá a prateleira lá, e lá de cima também tem mais, deixa eu ver se dá pra você ver, lá em cima tem mais, vou colocar vocês aqui, pronto, tamo aqui tentando a organização, aqui ficou os meus cintos, já tinha um, já tinha ali um que eu deixei aqui, um cabedeirozinho, esse daqui ficou de chinelo, tá vendo, ó, olha que gracinha, ó, na capra, ó, olha que bonitinho, tem um aqui que eu nem usei, que, ah, é, lembrete pra pagar a conta da Clara, mas aqui é Highmax agora, a Clara já pagamos, graças a Deus, ó, esse aqui ainda não usei, e esse fofinho aqui também que eu não usei, olha, que legal, né, olha lá, o outro celular também tá apitando, que tá carregando, aí, meninas, aqui ficou do Vinícius, ó, então nós vamos pegar ali a mala, mas primeiro eu vou, mas será que eu subo aqui? Vamos ver, eu subi aqui, galera, ó, cês tão aí, ó, cadê vocês? ó como é que eu tô magrinha, gente, a dieta cetogênica, de coisa, nossa, gente, tá podre aqui em cima, depois eu vou pegar vocês aqui, pra vocês verem comigo, aqui, ó, tem que limpar, tá vendo? e ali tem outra prateleira, lá, ó, o closet é grande, isso aqui é papel higiênico, que eu já arrumei um cantinho aqui pra eles, então eu peguei uns pano velho aqui, menina, eu meio que descabelei, uns pano velho aqui, menina, que eu vou limpar, por que que eu não desfixo daqui e tem outro ali? Por quê? o Vinícius aqui, ele tem amigo, um, um, eu tenho mais um amigo, né? nossa, tá podre, tá podre, 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 vou terminar de limpar aqui, vou continuar arrumando aqui o guarda-roupa do, parte do Vini, menina, ó o vlogão longo, cê gosta? Vai deixando aí um gostei, então, pra mim, olha, isso aqui agora eu vou deixar de molho, vou pegar agora um outro pano limpo, o que aconteceu aqui? Acho que o moço que morou aqui, basicamente, ele nunca limpou isso aqui em três anos, porque ele nem usou, porque ele tinha pouca coisa, ele pendurava, acho que as fargas dele aqui, enfim, vou lá limpar e já volto. Pronto, menina, agora eu vou abrir aqui, Ui, quase que eu derrubo vocês, derrubei não. Limpei, vou esperar secar, peguei outro pano, já veio aqueles lá pra lavar, esses panos aí depois que, eu vou lavar aqueles ali, porque ainda vou fazer outra na outra, depois eu vou jogar fora, porque o que eu tenho aqui é pano, menina, ó, do de gabana, original, de bazar, de brechó, eu até coloquei aqui, ó, meu casaco de couro, mas não vai poder ficar aqui não, cada um com o seu quadrado, entendeu? Vou colocar aqui no meu lado. Esse casaco aqui eu vendi, mas não serviu pra moça, ela devolveu. E como é couro legítimo, o Vini também tem um de couro legítimo, que eu vou fazer a restauração dele com vocês, tá? Couro legítimo da Julianne Marqueer, creia ou não. Antes de eu vir embora, eu fiz um monte de compra, um monte de garimpo pra trazer, pra deixar pra minha loja. Vocês já viram o vídeo aí, algum momento aí, né? Da minha loja, que eu tava dando uma organizadinha, é cada dia um pouco, porque, por exemplo, agora eu tô aqui arrumando aqui, aí depois tem que fazer almoço, depois eu tenho que sair pra entregar correio, depois tem que ir na casa da amiga, vender pra ela, porque já tá de folga. Porque eu, gente, eu nasci aqui, né? Eu morei aqui muitas vezes, minhas casas são aqui, mas a maior parte do tempo eu morei em São Paulo, mas eu tenho amigos lá, da minha mocidade. E aqui tem muitos amigos mais recentes, sabe? De uns 10 anos pra cá. As botas ainda estão aqui no carrinho. Que eu vou ter que tirar uma hora dessa com calma aí. Bom, agora, gente, vou pegar as coisas da mala do Vini. Esse vídeo vai ficar longão. Eu sei que vocês gostam. Pera aí. Tá nessa mala aqui, ó. Eu que tive essa brilhante ideia desse closet aqui. Porque o quarto era muito grande. Aí você podia até dividir com o guarda-roupa, tá? Falei, o quê? Mete uma parede aí. Falei pro pedreiro na ocasião. Um idiota. Passei prova nessa casa aqui, viu, gente? Mas agora, Deus no comando. Não quero ficar aqui muito tempo. Bom, vou... Mas, assim, o tempo é de Deus. Na cidade, eu sei que eu sei que tem mais. Oda, Burberry. Então, vamos pendurar as roupas do Vinicius. Não passo nada. Eu já até comprei e ganhei também ferro de passar. Tem paciência, não. Vai usar sem passar mesmo. Sabe por quê? É porque é embaixo de terno. Então, minha filha. Então, minha filha. Pra quê? Olha esse Vinicius. Ele depois cinto aqui junto. Eu já falei pra ele não fazer isso. Ele chega da igreja e coloca tudo junto. A gravata, a camisa que usou, o cinto. Pra ficar mais fácil pra ele. Mas, não. Não e não. Nossa. Olha aí, fica pesado o cabide. Eu detesto isso. Nossa. Duas camisas. Gente. Os filhos de vocês também são assim? Os maridos? Tá louco? Olha a situação. Ah, é mais trabalho pra mim. Eu não tenho tempo não, gente. Porque aqui tô fazendo mais coisas do que eu tava lá. Ele lá já tava corrido. São Paulo. Imagina aqui. Nossa. Mais uma gravata aqui. Vou arrumar outro lugar pra ele fazer isso. Então, eu vou colocar aqui e volto pra mostrar pra vocês aqui. Vamos encerrar esse vídeo, né? Porque é muito longo. A gente fazer mais. Então, hoje, organizei aqui o closet do Vinicius, tirando tudo da mala dele. E eu já volto aí. Então, tá pronto, olha. Sobrou ainda três cabide. Esse aqui, eu guardo... Ah, esse aqui é meus bonés e os cintos que eu tenho que dar de pendurar ali. Pra desocupar essa prateleira. O... Um final de semana pra ele bagunçar aqui de novo. Então, ele ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez camisas e dois ternos. E muito ainda, tá? Esse aqui é um casaco de frio. O casaco de frio tem mais que eu vou pegar. Provavelmente, vai colocar nessas três daquela bíblia aqui ali atrás. Eu vou até deixar aqui pra gente colocar aqui. Mas eu não dou um final de semana, menina, pra ele bagunçar aqui. Mas é paciência. É assim mesmo. E aqui eu coloquei duas calças. Eu vou colocar mais pra cá. E nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Agora, o Vini tem guarda-roupa de luxo. Então, ele tem Yves Saint Laurent, Hugo Boss, Zara, Tommy, essa aqui eu não sei. Eu tenho uma da Oniclo, Burberry, e o terno da Hugo Boss e o terno aqui de Portugal. Só tem dois ternos. Mas tudo, tudo, sem exceção de uma camisa aqui que eu comprei no Outlet da... de duzentos e pouco por setenta reais pra nunca mais no Outlet do Embu das Artes. A gente não desfez ela só de raiva, só porque pagamos caro. Mas, enfim, ficou lindinho, ó. Tá? Ali estão meus sapatos. O closet é grande. Ele vazio, cabe assim, uma cama de solteiro e uma incômoda, pra você ter uma noção. Ou o guarda-roupa, né? Mas é isso, ó. Até o próximo vídeo. Você tá gostando desse tipo de vídeo de novo? Eu tô gostando de fazer porque vocês me animam. Já limpei ali em cima. Agora, gente, adiantou muito. Eu vou começar outro vídeo pra vocês. É um emendado no outro. Agora vocês aguentam eu nem vloga de casinha e de isso e daquilo e daquilo outro. Fui. Mas acabou que eu volto. Ah, eu vou contar. Não vou contar? Não vou contar. Você sabe que eu tenho outro canal, né, gente? Mas eu tô me dedicando aqui a esse também. Não, não. Eu não posso nem falar. Uma hora dessa eu conto pra vocês.